Mais uma cidade da área de cobertura da TV Leste decretou situação de emergência por conta das chuvas. Trata-se de Aymores, olha lá como é que está, ó. O comunicado foi divulgado nesta quinta-feira nas redes sociais da administração municipal, né? Olha só. Deixa eu chamar o Roberto Tomás aqui pra ele trazer a informação desse decreto de situação de emergência. Mais uma cidade da nossa região, né, Tomás? Vi por algumas imagens ali, né? A água do Rio Doce vai e sai levando tudo, né, Tomás? Bom dia pra você, amigo. Belíssimas imagens, né, Nico? Se não fosse a tragédia, né, que o Rio Doce tem causado a famílias aqui de Valadares. Mas, infelizmente, Nico, mais uma cidade da nossa área de cobertura agora, Aymores, né? É a nova cidade que decretou aí a situação de emergência. O prefeito Marcelo Marques, do MDB, Nico, ele decretou, assinou na manhã de hoje, né, Portanto, o decreto 001 barra 2023. Portanto, o primeiro decreto do ano já falando sobre a situação das fortes chuvas que tem atingido a região também de Aymores. E os rios da cidade todos ali apresentando cheia, também o principal, que é o Rio Doce. E aí, as famílias sofrendo com as inundações também. Então, o decreto tende aí a viabilizar também, né, Nico? Recursos mais rápidos para poder ajudar as pessoas. Porque o Estado, como tutor, ele vai olhar mais carinhosamente, vamos dizer assim, Para os lugares que têm a necessidade, que já decretaram a situação de emergência. Porque a ajuda tem que vir o mais rápido possível para poder a vida, Nico, voltar a ser normal. Pelo menos, né, amenizar um pouco tanta tragédia. Porque é isso que a gente tem acompanhado a situação de Valadares e outras cidades também. De as chuvas que têm causado, desde novembro, né, a gente vem acompanhando várias situações em Minas Gerais. Portanto, não é diferente a cidade de Aymores decretando aí a situação de emergência pelo prefeito Marcelo Marques. E no início da semana já tinha, já falado, né, que alguns bairros da cidade, A Barra do Manhoaçu foi atingida por alagamentos, inundações, devido a cheia do Rio Doce e também o Rio Manhoaçu. E após as fortes chuvas que caíram na região, tendo o leito dos rios transbordando. Então, isso tudo já acumulado, já ele já estava pensando em fazer, mas depois que viu que a situação apertou ainda mais, como foi em Valadares, não teve jeito. Foi decretado, portanto, a situação de emergência lá em Aymores. É, o Franco Recuperação, o povo de Aymores, né, tem falado sobre os decretos aqui, a importância dele enquanto instituto jurídico, administrativo, né, que facilita o trabalho aí dos gestores das cidades, onde esses decretos estão vigorando, né. É muito triste ver esse cenário, né, muito triste ver esse cenário. Que Deus possa abençoar o povo querido de Aymores, onde temos uma audiência espetacular também, né. É, tem uma turma de Aymores que anunciava com a gente aqui, né. Obrigado, viu, Roberto Almas.